Saí de casa bem cedo, de madrugada pra chegar No meu trabalho, todo santo dia, ando estressado É muita ralação e pouca diversão, a mil feito louco, sempre apressado Não sobra tempo pra nada, já não posso mais viver assim Abra a porta da senzala, acabou a vida escrava, minha carta de euforia Eu quero assinada, hoje vou fazer só o que eu tiver afim Hoje é o dia que eu preciso para mim Meu dia é hoje Meu dia é hoje Agora eu quero é sossego, a regalia é desfrutar Pela recompensa de tanta correria Tô escutado Não é fácil não segurar essa pressão, passando sufoco nessa babilônia Não sobram forças pra nada Já não posso mais viver assim Abra a porta da senzala, acabou a vida escrava, minha carta de euforia Eu quero assinada Hoje vou fazer só o que eu tiver afim Hoje é o dia que eu preciso para mim Meu dia é hoje Meu dia é hoje Já não posso mais viver assim Abra a porta da senzala, acabou a vida escrava, minha carta de euforia Eu quero assinada Eu quero assinada Hoje vou fazer só o que eu tiver afim Hoje é o dia que eu preciso para mim Meu dia é hoje Meu dia é hoje